Salve, salve galera! Beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Victor Oliveira e a gente voltamos aqui para mais uma gameplay com o jogo The Last of Us. Vamos continuar aqui galera de onde paramos anteriormente, então já deixe seu like maroto aí para fortalecer o canal. Tamo junto, forte abraço e partiu mano! Vamos ver para onde iremos agora. Na ultima gameplay a gente sofreu bastante, teve bastante tiroteios. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contra a Bandeira. Vou mostrar. Eu estou gostando muito desse jogo, o jogo é muito bom, o Drestor Voice, quem puder jogá-lo, jogue-o tranquilamente, sem medo. Vamos nos curar aqui. Calma ai minha filha, deixa eu me curar primeiro. Vamos lá. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Solta ela! Olha quem apareceu! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá para consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Estou achando o áudio meio bugado. Não sei por que, mano. Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Não. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. Beleza. Estamos com a nossa amiguinha aqui agora. O problema é que provavelmente temos que defendê-la de alguma coisa às vezes. Vamos ter que proteger ela. Vamos lá. O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é um profissional. Só estou seguindo você. Agora, mano. Para onde? Aqui embaixo. Cadê a menina? Cadê a menina? Ah, está aqui. Atenção. Abrigar ou ajudar criminosos procurar a repartição de pena de morte. Não se arrisque. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. O que aconteceu? Vamos lá. A menina faz pergulho demais já. Vamos chegar aqui lá. Em cima aonde? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Beleza, é bem óbvio Vou ter que dar a mão a ela, será? Ei meu filho, vai subir não? Vai ficar por ai mesmo? Então beleza Aqui Agora ela sobe agora Vai entender Essas crianças no dia de hoje Coisas ilegais? As vezes Você já contrabandeou uma criança? É a primeira vez O áudio, não sei Se quem já jogou ai Não sei O áudio do Joel O grau está muito baixo Talvez seja mais alto ai na gameplay Porque eu aumentei no programa Ela conhecia a minha mãe Mas ele está bem baixo aqui para mim Não sei porque O que isso importa E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo Em vez de ficar na escola Você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar porque você está me levando Não sei se você quer saber Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho Não preciso saber porque Para dizer a verdade eu não estou nem ai para você Que ótimo Legal É aqui O que está fazendo? Matando o tempo Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza De que vai achar algo Seu relógio está quebrado Acho que ele vai criar algum vínculo com essa menina Com certeza Pois ele perdeu a filha dele Então Não que ele vai colocar ela No lugar da filha dele Mas... Ela vai lembrar bastante a filha dele Eu também Galera, se puder deixar seu like no vídeo Eu agradeço Se puder também compartilhar Eu agradeço Eu nunca estive tão perto Ajuda muito no feedback do canal Ei, olha como é escuro Ei, olha como é escuro Não pode chamar de mim Sexta-feira hoje À noite Trarei live aí no canal Pode? Final... Final de semana Se ele tem live no canal Vou ver se eu trago aí O Star Wars Battlefront 2 Oi, desculpa a demora Tenho soldados em toda parte Como está mal aí? A beta dele para o canal Ela vai ficar bem Eu vi a mercadoria Tem muita coisa Quer fazer isso? Quer Vamos lá Beleza, começou a chover O que temos que fazer aqui? Isso é estranho nos mandarem fazer o contrabando A Marlene queria fazer isso sozinha Não fomos a primeira opção deles E nem a segunda Ela perdeu muitos homens Não dava para escolher É, espero que tenha alguém vivo Para nos pagar Alguém vai estar lá Ainda bem que eu coloquei legenda no jogo Porque o áudio Às vezes dos personagens Eles ficam muito baixos Quase não ouvível Vamos dizer assim Também tem a legenda ali Que me dá uma olhada 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 Ah tá Beleza Quem esta esperando na entrada? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como o plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem, tem uma patrulha na frente. O jogo tá ficando interessante, hein? Tá legal. Tudo bem, sobe. Vai ser uma merda a gente enfrentar inimigos e ter que proteger essa menina. Cuidado. Vai ser complicado, hein? Mas vamos lá. Essa ajuda não vai nos ajudar. Minha nossa! Estou do lado de fora mesmo. Essa menina nunca saiu, não? Ela ficou em cativeiro? Por aqui. Que caramba! Que merda! Não façam nenhuma notícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa! Caramba! Não! Ah, droga! Pensei que a gente só ia... Segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha... Nossa... É... A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Ah, tá infectada, mano. Não tô infectada. Ou será que ela seja cura... Isso aqui é mentira? Dessa infecção. Pode ser também. É melhor explicar rápido. Acho que ela é cura. Olha isso! Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias, então para de medir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Cara, acho que ela é a cura, mano. Não acredito. Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos! Beleza, agora o bicho pega, hein? Dois soldados mortos. Repito, duas baixas... Agora começa a treta, hein? A caixa. É uma estratégia do mundo... O que é que quer ir? Entendi. Não quero ser visitado. Você jogou. Caraca, velho! Ei! Corre! Por que eu sonho? Não! Não! Que dia e eu deixou que eu tenha embora. A moeda por conta lá! E aí mole, vamos para onde? Não deixem eles verem vocês! Vai garota, segue o Joel! Eu vou direto, tem dois buracos ali! O que é mole aqui? Tem o cara ali mano! Eu não sei para onde ir! Tem que ir direto? Olha o cara aqui em cima mano! Ai caraca! Caraca mano, deu um susto mano! Caraca! Levei um baita susto mano! Que doido! É porque o som aqui está muito alto para mim mano! Estou ouvindo eles! Olha a menina! Caraca! Caraca mano! Calma ai! Calma ai! Tem balanço difícil da mãe! Acabou a bala! Ferrou agora! Corre, corre, corre! Mete o pé! Eu nem sei se a gente está indo para o lugar certo! É meio confuso isso aqui! Ah, é o lugar certo! Beleza! Cara, que aflição! Eu estou meio um susto ali atrás cara! Não estava esperando eles atirarem! Merda! Outra patrulha! Se abaixa! Tem vários deles por aqui! Como vamos passar por eles? Ainda não sei! Ainda não nos viram! Vamos dar a volta! Como estão as coisas? Eu prefiro seguir a mulher do que eu criar o próprio caminho! Opa, tem curativos aqui! Sai da menina, na frente! Caraca velho! Sai da frente filho da mãe! É tijolo! Eles estão aqui com a gente! O que você está indo? Está bem! Caramba! E agora? Se eu tenho que tacar o tijolo? Ih rapá! O cara está aqui do ladinho! Pô, era para a gente ter pego o tijolo mano! E agora? Caraca! Caraca! Está vindo! Sai daí menina, sua burra! Sai! Que menina burra! Não, mulher, vai não! Sai, mulher! Caraca! A mulher fica na minha frente, mano! Que merda! Que merda! Toma, toma! Toma! Caraca! Que merda! Mulher, vai morrer, mulher! Sai daí, filha da mãe! Ferrou, já era, mano! A gente vai morrer feio aqui! Caraca, mulher, desce, minha filha! Caraca! Eu não posso sair daqui, senão eu vou morrer! Ih, a mulher tá brigando com o cara! Ah, não, peraí! Toma! Caraca! Sai! Tem pancada aqui, mano! Vamos na raça! Vamos na raça! Não dá pra pegar a arma deles não, sacanagem, hein! Gostei não, mano! É pra gente poder pegar a arma dos malucos aqui no chão, hein! Ó, tem um aqui, ó! Cadê ele? Ai, caraca! Vou morrer! Cadê ele? Vou morrer! Vou morrer! É o casal ali em cima, mano! Sai daí, menina! Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sai, sai, sai Sai, sai, sai Caramba, que merda Vou morrer, mano Cai no buraco, cai no buraco Isso, cai no buraco, mano Melhor coisa Caraca, tô na merda Não sei como a gente não morreu ali Pô, certo? Tô ferradão aqui Pelo menos saímos da chuva Decorativo, nada Sangrentas Acho que podemos passar por aqui Por aqui aonde? Por aqui não, né? Tem o que aqui, mano? Ah, aqui embaixo Era mais Mais soldados, mano Isso, mete o pé, mano Deixa eu passar aí Bora, homem Isso Dá raiva que o personagem fica andando Eu preciso achar curativos, cara Tudo bem Opa, será que tem alguma coisa aqui? Nada Estamos seguros? Não Ainda estou Achei Quase, para um pouco Para me esperar Procurando Opa Achei uma muniçãozinha ali Que não é grandes coisas Eu quero curativos, cara Vida Tess Por aqui Por esse cano Acho que podemos passar por aqui Não se afasta a ele Caramba Espera, espera Nossa Beleza, já foram Olha Então Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes E depois? A Marlene Disse que eles têm Uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes na Tess E então? O que aconteceu comigo É a chave para descobrir a vacina Ah, caramba Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Ah, cara Vai se foder Eu não pedi isso Nem eu Tess Que merda a gente está fazendo E se for verdade Eu não acredito E se for, Joel Já chegamos até aqui Vamos até o fim Preciso lembrar você Do que tem lá fora Eu já sei Beleza Por aqui Por aqui Se formos pelo centro Chegamos ao congresso Antes do amanhecer Esperamos Você que manda Galerinha, foi o seguinte Eu vou ficar por aqui hoje Espero que tenham gostado da gameplay Se gostaram Deixe seu like Maroto aí no canal Compartilhe o vídeo Compartilhe o canal aí Com seus amigos Apresenta o canal para eles Para que possamos assim Crescer a cada dia mais Que o nosso canal Seja aí Entre os grandes aí Que existe no dia de hoje Claro que temos muito Que melhorar ainda Mas devagarzinho A gente vai chegar lá Tamo junto Muito obrigado pelo apoio de todos Valeu, falou E até a próxima Lembrando que Finais de semana É sempre live aqui no canal Vou trazer para vocês Tamo junto Valeu, falou É nóis